Jacaré passeando aqui do lado do navio aqui do 15 Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho Passeando aqui do lado do navio do 15 Olha o tamanho Olha Passeando aqui do lado do navio Armazém 15 Vou tirar a foto dele Olha o tamanho Olha o tamanho do bicho Olha lá Quase um metro e pouco Quase dois metros Quase dois metros Olha Um metro e pouco Do lado do navio da celulose aqui No 15 É calos